Música Fecha selfie, sou família Dando um banho, to becinho Como errei, no meu canto Já ora e pensa que só com mim Olho os tags na minha mão Tipo que atuei sozinho No meu cash, no acifrão Sou Zedulio Augusto E no estudo, os dizem que têm notas Ninguém vê E no estudo, só reprovam Nem sei se estudam pra quê E no estudo, que esses rappers Vos mentem que isto está a fazer Falo muito, sabe o que é o top 5 JT, o Rê Picasso, Yambap e gordo num beijo Eu só fodo, já não meto sentimentos em mulheres Tiro da via qualquer madafaka Que tenta se meter entre mim e o meu cash Eu to tenta ver salários por hora Fortei-me de dedos para o fim do mês Sobre a GT, papi gordo Picasso na pulse E me chamam meus trouxão de Inês Ei, to atrás do regs São regs Quero ver stacks na minha neck and back 150 a rolar com luxados Estrada tá escura Hope that we don't crush Assim my life em flash Muita-me deus Pois é nem zezé Eu ainda sou ateu Quer essa bitch para criar os teus filhos Enquanto ela tem engolido os meus Eu só tenho trap no fã humano Já não ouço o rádio há uns 3 anos Nigas aqui tão 21 anos Violão dessa porra de comitano's Eu só tenho trap no fã humano Já não ouço o rádio há uns 3 anos Nigas aqui tão 21 anos Enquanto essa porra de comitano's Relojo diz que eu tô na hora certa Nunca queimo o tempo eu só queimo rappers Eu só ponho trap a tua dama trapa Eu só ponho o pau e a tua dama trapa Quens vir contra tem são estudantes Em cada sim rappers dei são estudantes Trabalhamos sempre em conjunto Se quiseres entender a game tão estudante E eu tô tipo lamina Me torno na defesa do meu time tipo lamina E o G.O.S. disse monigo Elimina os rappers porque o teu caminho Deus é que ilumina Não é isso conversas paninas Mas também não é isso quem só fala de vaginas Por isso é que a vossa situação tá preta Tipo um gajo tá cuspir melanina Bato com ar tipo Shaolin Hardcore tipo Kaolin Vou pra presidência pular como trap Tipo pus o Donald num trampolim Bate com ar tipo Shaolin Hardcore tipo Kaolin Vou pro presidência pular como trap Tipo pus o Donald num trampolim Sou família, não me ponho, tô essinho Cabo é high, no meu canto Choro e penso de só calminho Olho os tax na minha mão Tipo que atuei sozinho No meu cash, no acifrão Sou Zé Duio e o Agostinho E no estúdio, Luís diz é que tem Notas ninguém vê Mas todos só reprovam Nem sei se estudam pra quê Que esses rapes vos mentem que isto tá a fazer Vou saber o que é o que vai vos fazer morrer Oye 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 Oye